Salve, salve, amigos! Cripto, beleza? Negresco, Cripto na Voz, editor do blog da Cripto News, e vamos com mais um conteúdo do Nota 1000. Bora lá falar agora aí da polêmica Baby Doge, ganha comigo a partir desse momento, lembrando que você pode se inscrever no canal, a gente subindo, evoluindo e sempre aprendendo mais, é isso. Simbora, né? Respirando fundo, já estamos aqui, aqui tem algo interessante para nós, né? Lembrando que 4 horas atrás já estava anunciando aí, a gente viu, né? O total tem até aqui um anúncio aqui, na qual a gente vai reagir depois, mas o ato interessante, primeiramente era mais ou menos 4 horas atrás, agora umas 7 horas atrás, passou aí o que foi queimado 9 trilhões, né? E 543 novos usuários adicionados, a gente viu isso, mas bem para baixo passou a informação concreta aí das queimas realizadas, né? Porque isso gerou muita confusão, então praticamente esse perfil aqui foi cancelado aí por muita gente, sofreu bastante crítica e ele veio aqui na rede social, meio que fazia aí um pronunciamento, né? Digamos que é isso. Basicamente 11 horas atrás, se eu não me engano, nós estamos recebendo aí uma tonelada de ódio. Apenas por apresentar números reais aqui, então ele afirma realmente que é real, né? Embora eu tomei duvidoso ainda, ele faz uma explicação aqui na qual a gente vai dar uma lida e tentar entender, né? Em 21 de maio de 2021, foi criado aí o contrato Baby Doge do BEP20. Um total aí de 420, é, tokens, BEP20, Baby Dogecoin, cunhados lá dentro, tudo certinho. A prova tá lá, né? A gente vai ver, né? Vamos acompanhar, já que ele tá apresentando também um link aí, a gente vai acompanhar. Tá aqui, 420, tá tudo certinho aí, né? Tudo bonitinho e tudo mais, né? Tudo arrumadinho. Agora vamos voltar lá. Bom, agora ele vai falar do adicionamento aí da outra rede de contrato. Em 7 de novembro de 2021, o contrato Baby Doge no S20 foi criado em um total de 420 quadrilhões novos. Foram criados independente aí do que tem aí no token BEP20. Diz ele que aqui realmente é outro token Baby Doge. Outro, né? Outros 420 adicionado no caso, né? Bom, não ficou nem explícito, né? Não ficou nem bem arrumado ali, né? Cadê? Deixa eu voltar lá que eu cliquei ali. Tá aqui, 420 quadrilhões, né? Porque também é outro esquema aqui. Tudo certinho aqui. Outros, diz ele, né? Segundo o perfil aí de queima, que não é vinculado com a equipe administrativa não, tá? Mas é um perfil aí que passa informação. Outros 420 quadrilhões adicionados, né? E a gente vem descendo aqui. A explicação começa a partir de agora. A transação acima não inclui uma ponte. É completamente independente dos tokens do BEP20. O fornecimento de Baby Doge na cadeia BEP20 será zero se levarmos em consideração a ponte. Pois todas as moedas 420 quadrilhões BEP20, Baby Doge foram convertidas aí em S20. Mais informações, né? Bom, o que também significa tirar todos os tokens BEP20 de todas as carteiras, trocas, etc. Sem suas permissões, impossível, né? Removendo aí toda a liquidez da PancakeSwap. Para que ninguém mais possa comprar os tokens, né? Na cadeia BEP20 o preço infinito aí do token. Aqui eu já não estou entendendo mais muita coisa, né? Mas é um assunto mais pró, é engraçado. Pois isso é literalmente o que muitos usuários estão dizendo indiretamente. Existem muitos usuários que são intencionalmente tentando enganar e confundir os outros usuários usando a variedade de decorações e recursos visuais falsos. Alguns exemplos são mostrados abaixo. Tá aqui. O que esse cara disse na primeira declaração é verdade quando há ponte envolvida. Mas depois disso é tudo besteira. Bom, tá aí. Polêmica com relação à rede de contrato. Outro exemplo absurdo completo. Essa cadeia cruzada não tem nada a ver com o fornecimento da cadeia do S20. Bom, tá ali, marcado ali. Descendo aqui. Essa imagem, né? Na qual a gente viu no outro vídeo. Bora lá. Quando não há ponte nenhuma, esse cara fez um vídeo para explicar a ponte de Baby Toys, né? Alguém fez um vídeo para explicar, quando na verdade não há ponte segundo esse perfil de queima. Bora lá. Esteja ciente que a maioria dos outros sites como CG e CMC exibe apenas o fornecimento do BEP20. Ali eu dou razão porque realmente é verdade. Como a queima mais recente Baby Doyscoin e 50 quadrilhões ocorreu no Ethereum, né? No S20, foi necessário integrar o contrato S20 para o rastreamento de queima. Aí colocou lá, né? Crypto. Rastreia queimaduras na cadeia do S20 e BEP20. Assim, daqui para diferente, a oferta total será exibida como 840 quadrilhões de tokens. Aqui, bom, novamente, desde que a moeda foi lançada na cadeia do S20 em 7 de novembro de 2021, a oferta sempre foi de 840 quadrilhões. Mas, nosso objetivo é fornecer informações relevantes sobre a moeda Baby Doyscoin, como centenas de outros projetos para não prejudicar os projetos. Obrigado por ler. E está aqui a informação. Vamos ver como é que o povo está reagindo a isso. O RJ. Não odiando, mas desejando uma compreensão clara das duas imagens. Um mostrando o fornecimento total do Etherscan e o outro do BSC Scan. Está aí, né? De acordo com a imagem. Isso aqui é Baby Doys mesmo? Assustador, hein? Não, esse aqui não é o Baby Doys mesmo. Duvidoso. Respondeu, tá? Vamos tentar entender. Vão passando no fundo, mano. O primeiro token com o fornecimento de um trilhão parece falso, né? O segundo token é o Baby Doyscoin oficial da cadeia S20, né? O fornecimento total do S20 mais o BEP20 que é 420 quadrilhões vezes 2, né? Tá aí. Aí ele agradeceu. Enfim. Tá aí. É uma polêmica aí. Diz aí o que vocês acham no comentário. Essa polêmica deve se estender nos próximos dias. Pois Baby Doyscoin não está aí mostrando aí nada. Não está meio que mostrando correr, né? Dessa informação. A gente vê aqui, ó. Quando atos como esse acontece. Depois eu vou fazer um vídeo para reagir aqui. E no meio de um post que Baby Doyscoin fez aí comemorando, teve um usuário falando aí sobre essa confusão do supply. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, beleza? É isso. Inscreva-se no canal e fique por dentro das principais notícias aqui no The Crypto News. Tamo junto é nós. Um abraço a todos e fui!